Parabéns, Andrés. Parabéns, Mano. Mano Menezes, que vocês esquecem. Parabéns, Tite. Você não quis o Everton Ribeiro, que há cinco anos, há cinco anos, é o melhor jogador do país. Há cinco anos, ele é o melhor jogador do país. Fernandinho, Veloso, Souza. Olha, sabe por quanto que eles venderam o Everton Ribeiro, o time do Curitiba? Um milhão e meio. Um milhão e meio. Quanto que ele vale hoje, olha o que ele joga de bola. E quem que a gente tem de caniza 10? Quem que a gente tem? Quem que contratou o João Tascafu? Quem que renovou o contrato do Rodrigo Varanda? Que há 25 jogos, nem é convocado. Como é que vocês podem fazer isso para o Corinthians? Parabéns, Tite. Parabéns, Mano. Parabéns, Andrés. Olha o que vocês estão fazendo com o meu Corinthians, com o nosso Corinthians. Absurdo do absurdo. E aí vem esse capelo de boneca, tira agora no programa.